Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu estou com vocês agora uma vez por semana passando umas dicas de maquiagem, ok? No último programa nós fizemos a pele, o fundo da maquiagem, que é o básico que vocês sempre vão fazer. Se tiverem alguma dúvida, manda para o canal, aí eles me passam e eu vou dando o retorno para vocês, tá bom? Se ficou alguma coisinha, vocês passam lá, façam as perguntas lá e eu vou respondendo, tá ok? Hoje nós vamos dar seguimento. Vou ensinar vocês a fazerem a sobrancelha, iluminar, blush, aonde passar, iluminador, aonde passar, tá bom? Alguns outros truques. Então vamos lá. Vamos fazer a sobrancelha. Tudo vai depender da cor da sobrancelha, tá ok? Da cliente, da sua, né? Sobrancelha. Eu uso para fazer a sobrancelha das minhas clientes, né? Essa paleta da... Luissense, é isso? Luissense. Top Makeup. A sobrancelha da Neclarine, tá? Vamos fazer o quê? Sobe, tá vendo aqui? Vem com o pincel chanfradinho. Vem cá, passa aqui. Bem rente a ela, tá? Vou fazer esse tom para vocês verem. Ó. Tá vendo? Forma uma linda aqui embaixo. Como eu disse, tudo vai depender da cor da sobrancelha da sua cliente, ok? Venha esfumando. Passa nada muito no mercado, senão fica parecendo o sinal daquela marca esportiva, sabe? Essa marca fica mais aquela que nós vamos iluminar aqui embaixo a pálpebra da lana. Ele já vai sair, tá? Vai ficar mais natural. Vamos pro outro lado. Aqui no meu nome a gente não faz um marinho, né? A gente pode nem acertar. Essa parte, vocês veem com a pontinha. Eu gosto mais assim, né? Vocês vão vendo com o tempo qual é a melhor forma. Se vocês tiverem um rio incolor, esse é legal, ele tá até sujinho, ó. Então, aqui o que eu uso. Se não tiver, não tem problema nenhum. Só vem com o cincelzinho de... A gente divide, se é pra cílios também, né? Se tem, não tem problema nenhum. Se tem... Legal. Ok? Deixar... A sobrancelha... Muito organizadinha, ó. Fenteadinha. Ok? Essa daqui é a dívida da sobrancelha, tá? Como vocês fazem com a sobrancelha. Agora eu vou ensinar a vocês aonde aplicar o blush. Vocês se lembram no outro programa que eu falei pra vocês, 5 cm, pra fazer o aprofundamento. Entra aqui, no contorno. O que nós vamos fazer agora? Onde é aplicado o blush? Dá um sorriso, Ana. O blush é exatamente nessa parte. Certo? Logo acima. Tem que terminar aqui, que dá aquele ar de saudável, tá? Na Ana, eu vou passar um tom... Eu vou passar mais esse daqui, que eu imagino. Tira sempre o excesso. Sorria. Nunca ultrapassa aqui. Senão você evidencia mais ainda o brudinho chinês. Lê? Vamos abrir, vamos iluminar agora, tá? Nós vamos... Com o iluminador. Eu tô passando pra vocês, primeiro, a... Assim, a parte de rosto, no total, deixando o olho por último. Porque o olho dá pra gente brincar muito. Tá? E tem mais dúvidas. Tem gente que tem dúvida em como passar delineador, fazer gatinho. Então, esse daí tem N coisas, né? E aí, o rosto, normalmente, é iluminador, blush, contorno. É sempre mais ou menos a mesma coisa, tá? A única coisa que, assim, que difere um pouquinho é... Durante o dia, você passa um iluminador bem basiquinho, né? Depende se eu for uma mulher basiquinha, né? Se eu não for uma mulher basiquinha, você passa o que você quiser. Mas... É... Uma coisa mais básica, um iluminador mais básico. À noite, chapela. Eu vou usar esse iluminador aqui. Também é da Luisense. Luisense. É isso mesmo. É um glow, esse iluminador. Ok? Aonde passar o iluminador. Vamos ver. Maçã. Essa parte. Lembra que nós passamos. Um plano. Blush. Lua. E a última costa. Aqui, aprofunde mais a linda. E a maçã sobressai, tá? Lembrando a última, eu falei do nariz. O nariz é largo, mas para estar tudinho aqui na frente e tal. O que você faz? Para uma telha, né? Eu gosto de passar aqui em cima. Porque ninguém não passe. E faz com uma folinha aqui. Então, vou notar que vai dar uma grande diferença. Ok? Outra parte que eu gosto, porque abre a maquiagem. Essa parte. Tudo bem sutilzinho. Não se preocupem se ficar um pouco marcado para tornar os bancos. que a gente vai tirando as diferenças. Ok? Boca. Eu gosto, né? Parece que a gente vai com um bocão. Faço aqui. E ela vai dar uma... Ok? Quer fazer com que a boca sobressai? Mais um pouquinho aqui. Para vocês montarem bem sutilzinho, tá vendo? Essa é a parte do iluminador. Ok? O iluminador, à noite, pode intensificar com uma balada, com boate, qualquer outra coisa que você... Na parte da noite, vocês podem intensificar todo o iluminador. de iluminador. Durante o dia, passei ele mais basiquinho. Passei ele meio além, porque eu quero depois mostrar como transformar uma maquiagem do dia em detalhezinho para a noite. Ok? Vou fazer o... o olho agora. Vou começar a fazer o olho. Vou passar o iluminador e vou passar uma sombra bem clarinha. Tá? Deixa eu pegar... Eu vou usar a mesma que eu fiz lá a sobrancelha da Ana. É a mesma. Nós vamos trabalhar. Que essa daqui é uma paleta nude. Ela é ótima, gente. Tem várias formas de você trabalhar com ela. Tá? Eu gosto muito. Eu vou passar o basicão, tá? Que é a... O olho a gente sempre deixa para fazer por último. Outras fazem primeiro o olho e depois a pele. Eu, particularmente, não me sinto bem fazendo assim. Tenho medo de errar. Entendeu? Eu gosto de fazer a pele, porque da pele você pode fazer o que você quiser depois, né? E mesmo assim, ó. Se a Ana quiser... Já está preparada. A gente só vai passar o fundo no olho. Passou rímel. Delineador batom. Está pronta. Não precisa de cor. De fazer muito mais que isso. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou passar essa sombra aqui. Ah! E uma dica para passar para vocês. Se vocês tiverem dificuldade de comprar sombra. Porque agora tem uma infinidade de paletas, né? Nossa! Tem paleta que aparece no Instagram que a gente fica louca. Tem 20, 30 cores. Aí a gente compra ela e não sabe usar. Ai, adiantou muito. O que a gente pode fazer? Vamos começar comprando a... Eu acho que eu até tenho. Depois eu mostro para vocês. Vem três cores. Não tem como errar, gente. Vai vir tipo isso daqui, ó. São três cores. Uma bem clarinha, uma intermediária e uma mais escura. Seria para quê? Total. Que é o que eu vou fazer agora. Tá? Ó. Vamos lá. Aplica totalzão. Tá? Sem dó, tá gente? Ó. Vejam bem a diferença desse olho para esse, ó. Viu? Selou legal. Vou fazer lá do outro lado. Vou fazer lá do outro lado. Aqui. Beleza? Vamos supor que essa paleta só fosse de três cores. Para que não haja erro. E outra coisa. Se vocês não tem costume de fazer maquiagem. Ou nunca fez. Está tentando agora. Vamos sempre nessas cores mesmo. Serve para tudo, gente. Para toda ocasião. Para qualquer tipo de pele. Não. Não tem erro. Não tem como errar. Tá ok? Mesmo quem tiver uma pele mais escura. Usa essa para selar. Tá ok? Se for mais morena e tal. Só usa essa daqui para selar. Ou de trás para frente. Depois eu explico para vocês. Vão ter outros programas. Outras cores de pele. Que a gente vai trabalhar. Que eu sei que às vezes tem gente que fala assim. Ai, como é difícil. Pele negra conseguir base. Não é difícil. É a melhor pele que tem para conseguir base. Pele amarela. Que é a de oriental. É difícil? É difícil. Mas a gente consegue. Então tem vários tipos de pele. Que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então vamos seguir aqui ó. Passei esse na pálpebra inteira. Vamos aqui. Nós vamos passar. Aqui ó. Na bola do olho. Sabe aqui onde fica a bolinha? Passa tudo aqui ó. Na pálpebra móvel. Que se diz. Gente, como é o primeiro programa. Então eu posso estar meio embananada. Tá? Esqueço palavras. Quem me conhece. Já sabe que eu sou meio atrapalhadinha mesmo. Ó. Vamos lá. Pálpebra móvel. Pálpebra móvel. Sem dó. Olha que ar natural. Isso daqui. Já seria uma maquiagem. Nude. Que as pessoas tanto falam né. Parece que é uma coisa. Mas nada mais é do que uma pele bem feita. E um olho. Quase nada. O que nós queremos é um esfumar. Pega e faz o côncavo. Essa linha aqui ó. A dobrinha. E vem batendo. Vocês vão ver que deu uma diferença bem sutil. Olha aqui como já marcou a sobrancelha. Tá vendo? Já deu uma iluminada. Vamos fazer o mesmo processo. No outro lado. Do meio. Pro canto externo. Novamente. A linha. Aqui o côncavo. Bem sutil. Gente. Novamente. Ó como iluminou. Isso porque nós nem passamos iluminador nela ainda. Mas já marcou legal aqui ó. A sobrancelha. Ok? Gente. A partir daqui. Se passasse. Um rímel. Batom. Uma maquiagem pro dia. Pra ir trabalhar. Pra eventos mais diurnos. Tá ok? A partir daqui. Aí a gente brinca. No próximo programa eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem como parte do trabalho pra balada. Ok? Então eu espero vocês semana que vem aqui. Tchau.